Agora a gente vai falar sobre a timeline e para isso eu vou esconder essa janela aqui, que não é o que a gente precisa nesse momento. Você vai ver que tem uma camada aqui chamada Drawing, que é desenho, e a gente consegue literalmente desenhar nessa camada. Até aqui a gente já falou tudo sobre isso, mas eu posso fazer o meu desenho aqui e caminhar na minha timeline para o meu segundo frame, que seria numa comparação a segunda folha de papel na animação tradicional. Ainda comparando a mesa de luz tradicional, a gente pode mencionar essa ferramenta chamada Onion Skin. Ela funciona exatamente como a luz de uma mesa de luz. Quando eu clico, eu consigo enxergar o desenho da folha anterior, no caso do frame anterior. E com isso, eu consigo fazer o meu segundo desenho. E caminho na minha timeline, já vejo as duas anteriores, e faço o meu terceiro desenho, e assim por diante. Vale notar que eu estou vendo apenas dois desenhos para trás. E eu tenho essa ferramenta aqui, que serve para delimitar a quantidade de frames que eu vou exibir. Tanto para trás, quanto para frente do desenho. Espero que esteja dando para anotar. Existe uma marcação em verde aqui, dos desenhos que virão a seguir. Quando a gente falar sobre a animação propriamente dita, eu explico melhor como usar isso a nosso favor na hora de fazer uma animação. Mas a princípio, é tão simples quanto parece movimentar um objeto de um ponto a outro. Isso, usando a técnica tradicional. Mas a gente ainda tem um recurso de interpolação automática. Que é quando o computador faz os desenhos entre um frame e outro. Eu vou deletar esses aqui. Vou selecionar até o frame 20. Teclei F5 para expandir a exibição do mesmo desenho. Ao longo da timeline. Não mudou de desenho. Teclei F6 para criar um keyframe. Quando eu teclei F6, ele faz essa marcação aqui na timeline. Essa bolinha. E eu posso usar isso para marcar a posição inicial e a posição final do nosso movimento. Então, veja bem. Com essa ferramenta Transform, a gente consegue transformar a posição do objeto. Como, por exemplo, daqui para cá. Você vai notar que na minha configuração, assim que eu criei o segundo keyframe, ele conectou os dois keyframes com uma linha. Isso significa que ele já fez a interpolação automática. Cliquei aqui no play só para a gente visualizar o que está acontecendo. Caso isso não ocorra automaticamente para você, você pode ligar ou desligar essa interpolação automática usando esses botões que vêm na sua timeline view. Seleciona, clica na reta para desligar, clica na curva para ligar. E pronto, você está movendo. As cenas normalmente vão vir com 60 frames pré-definidos. Mas você pode pegar aqui e arrastar e levar até a quantidade de frames que é interessante para você. Por exemplo, reduzir para 30. A gente também consegue definir o início, start, e o fim da exibição clicando aqui, ou digitando o número dos frames. E a partir de agora, ele só vai exibir esse pequeno trecho delimitado. Você também consegue arrastar esse pequeno cursor aqui manualmente. Ainda tem o recurso de ajustar os frames por segundo, mas isso aqui vai influenciar apenas na visualização durante a produção do trabalho, não no resultado final de exportação do seu vídeo, tá? Presta bastante atenção nisso. Se você trocar aqui para 12, é só a sua visualização enquanto trabalha, não no seu filme final. Não tão importante, mas vale mencionar, todas as camadas podem ser coloridas. Quando a gente tem muitas camadas, a gente pode fazer isso para facilitar a identificação de uma específica. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a NodeView. Vamos explicar isso aqui e entender como funciona para a gente poder começar a falar sobre rig. E aí Vamos lá.